A nossa Fé Sempre, eu quero abraçar a Dona Vera, que é a matriarca, né não? A Genilce, a Sérgio Lênin, né? Olha aí, ó. Vem pra Fé Sempre, agora dá 50% de desconto, aulas presenciais. Olha o telefone aí que você tá vendo, ó. 99940288, ó. 29 de outubro, vestibular tradicional, vai ser sábado. Aceitamos sua nota do Enem. Rapaz, essa pós-graduação do Fé Sempre, o valor ali é, ó. Um 199, até o dia 5 de cada mês, não perca, né não? Fica na Rua dos Remédios, na nossa Rio Branco, né? Um beijo a todos vocês. A Ilha Center, a Ilha Center nós vamos amanhã à noite, colher imagens da Ilha Center, a loja linda do meu amigo Carlos Alberto. Faltam três dias, tá, 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 tá. Três dias pra inauguração. E pai, e pai, e mãe, eu quero a minha boneca. E pai, eu quero o meu brinquedo, pai. Ilha Center na Forquilha, vai ser o bicho. Vai ser o bicho lindo lá, e agora é nosso parceiro. A Ilha Center aqui conosco, que tá na crista da onda, né? Eu quero mandar também um outro abraço pro pessoal aí da Média Pro Vida. Média Pro Vida, as pessoas estão vendo, Dudu? Os preços, e as pessoas não estavam acreditando. Veja bem aqui, ó. Raio-X, ultrassom e mamografia, 35,60 e 70. Exame laboratoriais. Raio-X, ultrassom e mamografia, 20,30,50 e 70. Eu joguei na televisão e disseram, será que é verdade? Estão indo lá, sabe onde é? Lá na Rua das Hortas, próxima Praça de Odoro. Os telefones estão aí, e os preços aí, você tá vendo? Não é legal? É tudo verdade. É verdade? Você quer pra chamar o quê? Você quer pra chamar o quê agora, produção? O que quer pra chamar o quê? Ei, produção, fala aí rápido, o que você quer? Então, enquanto você chama o break, eu tomo minha hidrata show, água natural, do meu amigo Mário Mota. Olha aí, ó. Um abraço pro Mário Mota, hidrata show. Legal, né? 100% natural. Os eventos. Vamos lá, vamos dançar um pouquinho. Daqui a pouco, a mulher melão vai estar aqui conosco, né? E com a Luana, minha mãe. Eita, coisa bonita pra você. O estúdio tá lindo, decorado. Até daqui a pouco, segue o tchau. Como é que faz? Curte, comenta e compartilha. Segue a gente. É isso aí, cara. Quero que você pense sobre uma coisa muito interessante, você sabia? Você já percebeu que algumas coisas na vida tornam-se melhor e quando nós dividimos, não seja egoísta. Imagine ser um cinema comendo uma pipoca sozinho. Agora imagine a mesma situação, você dividindo a pipoca com quem você gosta. Agora nem interessa mais qual é o filme, não é verdade? Pois a dimensão de engenharia também sabe o quanto é bom compartilhar os nossos momentos com quem a gente ama. Por isso, ela está lançando o 3D Tower. Um condomínio perfeito, cheio de conforto e segurança. São três toques lindas, com apartamento de dois ou três quartos, sendo uma suíte para dividir o espaço e sem perder a privacidade. É a segurança de um condomínio fechado com duas vagas por apartamento. Para dividir os sorrisos, uma área de lazer completa, com espaços para salão de festas, espaço para academia, piscina infantil e adulto, churrasqueiro e muito mais. Além disso, a entrada é mega facilitada para também dividir o pagamento com a tranquilidade que você queria. Aproveite e compartilhe essa informação também com as outras pessoas, porque o que é bom tem que ser dividido com quem a gente gosta. Ligue 3259-1139 e vá até o stand na rua Dorelizal. Coama 3D, tal, é dimensão de engenharia. Qualidade de vida nunca foi tão fácil. Olha, eu quero abraçar o professor Gilmar, aí na LED, né? Que ele está com uma unidade para capacidade para 3 mil alunos na Forquilha e uma para mil no centro, né? LED. Estudou, empregou. Se você estiver assistindo o programa do Zé Cirilo, você vai ter um desconto na matrícula, nas primeiras mensalidades. Grave esse nome na cabeça, LED, ó. Profissionalismo, né? Eu quero abraçar também o pessoal do restaurante Pub Manzocu. Ó, meu amigo Claudio Hugo, ó. São Luís agora tem um novo bar e restaurante. Além da temática, a Pub tem culinária japonesa e qualidade de chope e cerveja nacionais importada. Vem se deliciar, sua satisfação começa. Sushi, temaki, espetisca e akisoba. O Manzocu fica na Avenida Litorânea. Depois, sabe de onde? Da picanha de ouro e depois da Madiorasco. Olha os petisca e as baladas. Olha, e o Claudio já está planejando o Réveillon. Olha o Réveillon nessa casa, aí como vai ser o bicho. Manzocu! Quando pensa em pizza, né não, ó. Pensa em pizza, ó. Madiorasca, né não? Não é legal? Você quer pra chamar o que agora? Ah, pizza? Chamou, viu, é pizza? Hein? Madiorasca. Lá na Litorânea, né? Tá aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz, o delivery funciona muito. Eu quero chamar o que você quer pra chamar logo as meninas aí? Ah, você quer transacionar. Então, ó. Eu vou chamar o transacionando. Transacione já. Transacione! Atenção! Ó, atenção. Vamos transacionar. Joga no ar. Ó, um sanitário de ouro é a mais nova atração do Museu de Guggenheim, em Nova Iorque. A obra de arte pode ser observada e também usada para um sanitário de ouro. Eu vou te contar, meu amigo. Não é pra todo mundo. Joga no ar. Vamos lá. O famoso Museu Guggenheim, em Nova Iorque, exibe uma nada convencional obra de arte. Em um banheiro do quarto andar, se pode observar esse vaso sanitário de ouro. Detalhe, é possível usar a obra. Temos segurança fora do banheiro, mas será uma experiência privada e individual para nossos visitantes. As pessoas vão ter um encontro extremamente íntimo e incomum com esta obra em particular. Batizada de América, a peça é do artista italiano Maurizio Catellan. O museu se recusou a avaliar o vaso sanitário. Mas como o grama do ouro está a 137 reais, se pode concluir que a obra vale muito dinheiro. There we go.